Começando agora o segundo episódio do The Binding of Isaac, o segundo episódio, olha que bacana, do canal do IndieDi E vamos lá, vamos dar continuidade, se você não sabe o que é The Binding of Isaac, se essa é a primeira vez que eu vou falar nesse jogo Veja o primeiro vídeo que eu falo bastante durante 30 segundos explicando o que é o The Binding of Isaac Hoje comigo tá o Bruninho aqui lá no fundo, fala oi Bruninho, oi pessoal E também tem o Pedrinho que tá chorando desesperadamente lá do outro lado, mas a gente vai dar prosseguimento aqui Ai ai, a gente vai continuar a assistir Maravilhoso, tomei, meu gordo, fofoso, não, calma, fica longe garoto, vou, 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 vai devagar Ele é bonitinho, ainda não é a pena a gente ficar, mas se você parar pra pensar a maneira como ele ataca as criaturas Não, rapidinho, analisa só esse ser que está te atacando, ele literalmente abre o coração pra gente Ele é tipo o anel do amor do Capitão Planeta, saca? Ai, por que eu fui correndo direto pra ganhar? Eu não achei que ela fosse inimiga Achei que ela fosse só um objeto parado, não tem nada nessa sala Tem que ter alguma coisa Olha aí, cocô radioativo, Brunão Ai, espetei no cocô O que é cocô? Cocô radioativo, ele dá choque se a gente encosta nele Agora que ele... Bem, parece... Cara, tá muito fácil Se tá muito fácil é porque não vai ser tão simples Olha aí, uma moeda no cocô Coisa que a gente nunca, não vê todo dia, né? Olha aí, eu tenho uma... Uma bomba Eu tenho talvez como chegar em cima ali É uma bomba e soco, né? É, eu vou soltar ali porque tá parecendo legal Vou ver se ali na frente eu tenho outra coisa que eu vou fazer dar uma voadinha E um cocôzinho E vários cocôzinhos Quantos cocôs tem aí, Brunão? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 seis Dez cocôs, caramba, é muito cocô, né, amigo? Olha só, eu não precisava de ajuda É, eu vou lá pra cima agora Fica aqui mais pertinho do papai, amigo Pra o pessoal ouvir você Melhor? Não, porque eu... Ai, tomei um choque Ele falou que não veio porque ele vai ver de longe mesmo Hipster, né? Hipster Crianças Essas crianças de... Vambora Ah É meio perturbador Esses daí são meio perturbadores Olha a carinha É Era de Ronald Opa Aqui, a gente vai ganhar alguns poderes aqui, ó, Brunão Hum Ah, dano de veneno Um dano que é com veneninho Agora vamos descer aqui Aqui a gente já foi Ah não, mas eu tenho um coração ali Eu posso pegar Esse coração Podia ter deixado ali E agora eu vou lá Por boss Enfrentar esse boss Pra gente passar De alguma coisa Porque o primeiro vídeo foi ridículo Morri com cinco minutos Mas vai igual soltar uma bomba Vou tentar soltar aqui, amigo Ah, não adiantou nada Ah é, essas pedras não quebram Por que eu fiz isso? Isaac versus The Duke of Flush Não Fui pra cima Ah, dá um nome pro Gordos Ah, dá um nome pro Gordos Voador 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 o que? Voador mal Cocosento Voador mal Cocosento Esse nome foi realmente difícil Ó porque o Cocosento Não Não Eu não peguei as coisas Eu não peguei as coisas Você não presteu atenção Onde você tava indo Eu não prestei atenção Amigo Onde eu tava indo mesmo Cara Na verdade Eu escorreguei Não era A ideia não era Ter caído ali Essa foi com convicção Olha aí Quando duas coisas Se dividem em uma É o amor Não Falei Quando duas coisas Se dividem em uma Quando uma coisa Se divide em duas Pois é Achei uma chave Ali no Cocô E eu vou usar Aqui Ok Yes Mongo Friend Ele atira também Olha lá Vamos amigo Lutar contra esses monstros Vis Essas criaturas Peçonhentas Que estão aqui Vamos pegar Isso tudo aqui É Páscoa Gotinhas Gotinhas Não é Páscoa Não é Páscoa Olha só Pedrinho voltou Não dormiu Pedrinho não dormiu E está de volta Chorou Como Um porquinho Indo pro abate E não foi abatido Olha que maravilha Olha aí Olha que delícia Parece uma mensagem aqui Na hora que eu tô gravando Não sei se vai aparecer no vídeo Fica essa mensagem aí Depois a gente responde pro Brunão É Enquanto isso A gente vai enfrentando aqui Dona Maria Até me olhando com uma cara De o que você está fazendo Eu tô mega envergonhado Porque eu não tenho É Não consigo gravar Na frente das pessoas Mas tudo bem Você não precisa ir embora Você pode continuar aí Dá um oi pra todo mundo Agora você quer falar Né Peraí Tem uma chave Dona Maria Educação A essa distância Caraca Muita confiança no equipamento Olha aqui Olha aqui Aqui a gente vai ter Não Aqui a gente vai ter uma bombinha Aqui vai ter uma passagem secreta Duas chaves Duas chaves Vambora Cadê o buraco Aqui Vambora 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 Seguiu Estamos indo Pra cá Abriu Agora a gente vai Não serve pra nada É Mas não Adiantou nada Amigo Vou ver se tem outro lugar Pra ir Que eu possa Oi No controle? É esse aqui O sobrancelho da esquerda Eu quero Você quer apertar? Mas agora não Espera um pouquinho Porque a gente Olha só Bruno Agora a gente vai ter que descobrir Onde é que está A chave Qual que você acha que está? O de lá Da esquerda Então vamos pela esquerda Ah Não estava Tinha uma mosca Tive um cocô aqui É Eu estou limpando os cocôzinhos Vamos gastar dinheiro aqui na moedinha Mais uma moeda Gastei uma moeda Ganhei outra É Vida por moeda Não É Peraí Já está de novo Vamos ver se sai uma novidade Agora começamos Vamos até o final Olha o dinheiro inteiro Já começou Vamos terminar É assim que se perde dinheiro no cassino Olha que maravilha Na última a gente ganha Claro que não Uou Quebrei a máquina Literalmente quebrei a mesa Nunca vi Nunca tinha visto isso Então vamos embora Vamos descer Papai eu quero apertar Mas o papai não vai botar bomba agora não Quero colocar bomba em outro lugar Tá bom Daqui a pouco Quando eu precisar eu te chamo Tá O mamãe está perguntando se você quer banana Sim Sim Olha a gravação do DJ é assim Cara É de casa É no tempo que dá Ai Cuidado Ai Ai Cuidado Esse daí cansou Cansou agora Cansou agora Bancadaria nele Muita perro amigo Não Aqui agora a gente junta nele E dá Tino bada Ele sai de perto Isso Defendeu Ih Ainda tem um fofinho ali Agora a gente pega Agora a gente pega Ah Pegamos moedinha da mamãe Um saquinho de moedinha Da mãe dele Peraí Eu não sei pra que serve nada Esse vai ser sem alguma Nenhuma moeda Tá Serviu pra nada Vambora Caiu por quê? Eu desci agora Estamos no nível 3 Olha que legal Estamos indo bem longe até Diferente do primeiro vídeo Que nós estávamos jogando Tá vindo uma banana aqui Maravilhosa Não tem câmera Dona Maria está com vergonha De aparecer no vídeo Vamos descer Vamos pra baixo Papai posso apertar agora? Eu não vou botar bomba ainda não Bombinha ainda não Ai Tomamos um Ai Quase amigo Você apertou? Não, não dá pra apertar não Alguma coisa aconteceu Não sei exatamente o que foi É Aperta aqui agora amigo Aperta Pronto Vamos lá Quer essa moeda aqui Não sei por quê Mas Peguei Hum Um esperto Estamos sem chave amigo A gente precisa de chaves Vamos ver se a gente consegue Atirar pra lá Essas gotas chatas Gotas de chocolate Chocolate cocô Chocolate cocô Olha ali Todo mundo já viu isso em show cookie Olha aí Moedinha Segura sua banana Então Mamãe Pode levar pra cozinha Que ele não vai comer Ai 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 Segue Segue aqui Pronto Descemos aqui Ai Esses oacinhos São cruéis Ai Ai Morri Ah Papai desconcentrou Por quê Perdi Perdi amigo Perdemos Galera Então até Próximo dia Até segunda-feira Com um vídeo novo De um jogo talvez novo ou não Vamos saber E Se você gostou do vídeo Fique 1% mais feliz no seu dia Tá Beijo Tchau Vai se divertir Vai fazer outra coisa Tchau